Andei sem direção Parei na contramão Passei farol vermelho Foi grande a confusão Guarda me parou Desce do carro, cidadão Documento e habilitação Meti a mão no bolso Puxei bem o papel Era foto dela Linda como o céu Guarda me tomou E olhando ele falou Essa foto é o meu trofé Meu amigo, esqueça essa história Você pode ir embora Eu não vou lhe prender Esse é o maior documento Dos meus sentimentos Que está com você Amiga, eu já chorei por ela Hoje não sei mais o que fazer Eu não posso mais viver sem ela Por favor, procure entender Eu falei seu guardadeiro o tempo É por ela que eu estou assim Essa foto foi o que restou A lembrança desse grande amor Se você quer me prender Que prenda mais a foto dela Eu vou, por favor Eu vou, por favor Eu vou, por favor Sem direção Parei na contramão Parei na contramão Passei farol vermelho Foi grande a conclusão Guarda me parou Desça do carro, cidadão Documento e habilitação Meti a mão no bolso Puxei bem o papel Era foto dela Linda como o céu Guarda me tomou E olhando ele falou Essa foto é o meu troféu Meu amigo, esqueça a sua história Você pode ir embora Eu não vou lhe prender Esse é o maior documento Dos meus sentimentos Que está com você Amiga, eu já chorei por ela Hoje não sei mais o que fazer Eu não posso mais viver sem ela Por favor, procure entender Eu falei, seu guarda deu um tempo É por ela que eu estou assim Essa foto foi o que restou A lembrança desse grande amor Se você quer me prender Me prenda mais a foto dela Devolva, por favor Se você quer me prender Me prenda mais a foto dela Devolva, por favor Se você quer me prender Me prenda mais a foto dela Devolva, por favor Por favor Por favor É isso aí Aquele momento do coração Fala mais alto Bate mais forte A paixão domina E eu só tenho uma coisa a dizer Aguenta, coração Hoje eu quero a rosa mais linda que eu ver E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero paz de criança dormindo E o abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, eu quero amor O amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem Ah, este bem demorou a chegar E já sei se terei no olhar A alegria que eu quero te dar Hoje eu quero a rosa mais linda que eu ver E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero paz de criança dormindo E o abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de um barco voltando Quero ternura de mãos encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, eu quero amor O amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem Ah, ah, este bem demorou a chegar E eu já nem sei se terei no olhar A alegria que eu quero te dar Eu quero agradecer mais uma vez A Gilmar Oliveira do estúdio Mix Mania Por essa força maravilhosa Um abraço de Márcio José Foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração Não consigo acreditar que hoje estou sozinho Tão desprezado sem os teus carinhos Sendo um escravo de uma solidão Eu amo, eu amo De tanto amar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Ser portador de uma solidão Preciso, preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Eu quero agradecer Teu amigo de Jamachor Por ter feito esses arranjos maravilhosos No CD de Márcio José Muito obrigado Não consigo Acreditar que hoje estou sozinho Tão desprezado sem os teus carinhos Sendo um escravo de uma solidão Eu amo, eu amo De tanta mares estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Ser portador de uma solidão Preciso, preciso Preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Eu amo, eu amo Eu amo, eu amo De tanta mares estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Ser portador de uma solidão Preciso, preciso 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 De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Chega de quebrar a cara com você Já sei que É tudo tudo bem Fazer de conta que esse amor Me faz feliz Eu não vou mentir Do meu coração Eu não entro nessa onda da paixão Enfrentar inverno quente que é verão Eu não vou forçar Trabalhar com você Chega de pensar Que nasci pra sofrer Sem a tarde toda Vivendo por viver Não deixe de tomar Dos rumos da conversa Chega de pagar É baixo pra você Gosto de você Mas gosto mais de mim Sua indiferença Me deixou assim Enimigo do meu próprio coração Vou parar a noite Ver o sol chegar Enventar a chuva Ou do ser o mar Vou bater de frente Com a solidão E assim eu vou atrás De um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim Essa loucura Que morrer De amar você E assim eu dou Um tapa na saudade Que tenta ficar Dá pra nascer Uma mulher capaz De me fazer chorar Mais uma vez Um abraço A Cid Tabacaria Meu grande prato assinador Desse mais novo CD de Márcio José E Léo de Bahia Valeu! Não deixe de tomar O rumo da conversa Chega de pagar É baixo pra você Gosto de você Mas gosto mais de mim Sua indiferência Por te esquecer Tira de mim Essa loucura Que é Morrer de amar você E assim eu dou um tapa Na saudade Que tenta ficar Dá pra nascer Uma mulher capaz De me fazer chorar E assim eu dou um tapa De um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim Essa loucura Que é Morrer de amar você E assim eu dou um tapa Na saudade Que tenta ficar Dá pra nascer Uma mulher capaz De me fazer chorar O meu coração é bandoleiro Se ilude e se apaixona E quem sofre Sou eu Em cada rosto Em cada olhar Ele inventa Uma paixão Esse meu coração Me sufoca Me provoca Jude a de mim É teimoso É insistente É sempre assim E o pior que essa dor Só dói Só dói em mim Eu vou pedir Pra dar um tempo Coração Não quero mais Essa aventura Pra sofrer Pra que amargar Tantas derrotas No amor Meu coração Você precisa Você precisa me entender Eu vou pedir Pra dar um tempo Coração Você é tão fácil Se apaixona Por alguém E o pior que eu sofro A desilusão Meu coração Meu coração Não faz assim Comigo É sempre assim E o pior que essa dor A desilusão Meu coração Não faz assim Comigo Não Eu vou pedir Vem, vem me dar teu carinho Eu estou tão sozinho Sofrendo por você, por você Sei que fui eu o culpado De não estar ao teu lado Vem me socorrer Não tenho alegria Eu não tenho paz Quem eu tanto amo Já não vejo mais Minha cama é vazia Minha noite tão fria Eu preciso te ver Vivo na solidão E o meu coração Só chama por você Eu sei que errei Eu te magoei Fiz você chorar Me humilhei Já implorei Pra você voltar Não fique assim Volta pra mim Eu não vou mais brigar Não tenho alegria Eu não tenho paz Quem eu tanto amo Já não vejo mais Minha cama é vazia Minha noite tão fria Eu preciso te ver Eu preciso te ver Vivo na solidão E o meu coração E o meu coração Só chama por você Eu sei que errei Eu te magoei Fiz você chorar Fiz você chorar Pra você voltar Não fique assim Volta pra mim Eu não vou mais brigar Não fique assim Por aí que não me ama Por aí que não me ama Se tá escrito no diário do seu dia Não chora pelos cantos Quem deixou de amar Não tem agenda rabiscada São sintomas de amor Mal resolvida E de paixão Mal acabada Pra que mentir Pra que fingir Pra que negar Se na verdade Se na verdade está morrendo Se na verdade está morrendo de saudade Perde o sono quando deita em sua cama Porque ainda me ama Não adianta esconder seus sentimentos Anda dizendo por aí que não me ama Se tá escrito no diário do seu dia Que o nosso amor ainda está em chama Pra que fingir Pra que negar Todo esse amor Pra que mentir Pro seu próprio coração Posso jurar Que você não me esqueceu Seu amor sou eu Sou eu Quem esqueceu Não chora pelos cantos Quem deixou de amar Não tem agenda rabiscada São sintomas de amor Mal resolvida E de paixão E de paixão Mal acabada Pra que mentir Pra que fingir Pra que negar Se na verdade está morrendo de saudade Perde o sono quando deita em sua cama Porque ainda me ama Quem esqueceu Quem esqueceu Que o seu amor Se na verdade está morrendo de saudade E de paixão Que se na verdade está morrendo de saudade E de paixão Que se na verdade está morrendo de saudade Outro mundo me direito, pensando na gente Abraça em seu travesseiro, chorei de saudade Uma chuva de lembrança, molhou minha mente Coração em desespero, pirou doente Sozinho, conto nas estrelas da minha janela Com gestos eu busquei pra luas, os meus desenganos Amado amor da minha vida, sem ti eu reclamo Porque eu te amo, eu te amo Você no meu caminho é tudo o que preciso A minha deusa é a do meu paraíso Vem mudar minha vida com teu aconchego Vem matar meu desejo com as minhas vontades Te amo com loucura e sei que você sabe Eu tô morrendo de saudade Ontem eu não dormi direito, pensando na gente Abraça em seu travesseiro, chorei de saudade Uma chuva de lembrança, molhou minha mente Coração em desespero, pirou doente Sozinho, conto nas estrelas da minha janela Hoje às vezes eu mostrei pra luas, os meus desenganos Amado amor da minha vida, sem ti eu reclamo Porque eu te amo, eu te amo Você no meu caminho é tudo o que preciso A minha deusa é a do meu paraíso Vem mudar minha vida com teu aconchego Vem matar meu desejo com as minhas vontades Te amo com loucura e sei que você sabe Que eu tô morrendo de saudade Você no meu caminho é tudo o que preciso Você no meu caminho é tudo o que preciso A minha deusa é a do meu paraíso Vem mudar minha vida com teu aconchego Vem matar meu desejo com as minhas vontades Te amo com loucura e sei que você sabe Que eu tô morrendo de saudade Vem mudar minha vida com as minhas vontades Não, não vai embora, por favor, fique comigo Te amo tanto, não mereço este castigo Preciso tanto de você, meu grande amor Olha, dependo tanto dos abraços e seus beijos Só em seu corpo é que encontro os meus desejos Se eu te perder eu posso até morrer de dor Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou passarinho sem terminho pra posar Esses seus olhos me embriagam de emoção Olha, eu só agora te revelo este segredo Outras mulheres não me servem, eu tô com medo Perder você é abraçar a solidão Roberto Neto ao vivo É só paixão Canal Nostálgico, pública com qualidade no YouTube Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Olha, eu só agora te revelo este segredo Olha, eu só agora te revelo este segredo Outras mulheres não me servem, eu tô com medo Perder você é abraçar a solidão A solidão Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor Por te querer Por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado este seu jeito mesquinho Caso contrário, eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim Te dando amor a gente acaba por odiar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado este seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Cigana Cigana, deixe-me seguir o teu caminho Cigana, estou cansada e não posso andar sozinho Cigana, foi você quem fez isso no meu coração Depois partiu No momento você tem razão Só houve um pequeno engano É você a cigana do meu coração Falou o que aconteceria No momento você tem razão Só houve um pequeno engano É você a cigana do meu coração Cigana, deixe-me seguir o teu caminho Cigana, estou cansada e não posso andar sozinho Cigana, foi você quem fez isso no meu coração Cigana, foi você quem fez isso no meu coração Pegou a minha mão Pegou a minha mão e leu Falou o que aconteceria No momento você tem razão Só houve um pequeno engano É você a cigana do meu coração Falou o que aconteceria No momento você tem razão Só houve um pequeno engano É você a cigana do meu coração Falou o que aconteceria No momento você tem razão Só houve um pequeno engano É você a cigana do meu coração Falou o que aconteceria No momento você tem razão Só houve um pequeno engano Desta vez eu não vou mais te perdoar Agora é tarde pra você querer voltar Já descobri que você não tem sentimento Me enganou Quebrando assim o juramento Mentiu pra mim Não cumpriu com os mandamentos Sangue o teu caminho E me deixe em paz De hoje em diante Eu juro por Deus Que não te quero mais Vou esquecer Tudo que você me fez Vou mudar de vida Vou viver feliz E sorrir outra vez Vou esquecer Tudo que você me fez Vou mudar de vida Vou viver feliz Vou viver feliz E sorrir outra vez Desta vez Desta vez eu não vou mais te perdoar Agora é tarde Agora é tarde Pra você querer voltar Já descobri que você não tem sentimento Me enganou Me enganou Quebrando assim O juramento Mentiu pra mim Não cumpriu Com os mandamentos Segue o teu caminho E me deixe em paz De hoje em diante De hoje em diante Eu juro por Deus Que não te quero mais Vou esquecer Tudo que você me fez Vou mudar de vida Vou viver feliz E sorrir outra vez Vou esquecer Tudo que você me fez Vou mudar de vida Vou viver feliz E sorrir outra vez E sorrir outra vez Vou esquecer Tudo que você me fez Vou mudar de vida Vou viver feliz E sorrir outra vez Vou esquecer Tudo que você me fez Vou mudar de vida Vou viver feliz E sorrir outra vez Vou esquecer Tudo que você me fez Corpo de menina Olhar de mulher Que me fascina É meio que tão bela Ela sabe o que quer Ela me alucina Ela me faz perder a cabeça Quero seu corpo, carinho, seus beijos Eu quero com ela fazer amor Eu quero com ela fazer amor Ela me faz perder a cabeça Quero seu corpo, carinho, seus beijos Eu quero com ela fazer amor Eu quero com ela fazer amor Edivaldo dos Teclados Corpo de menina Olhar de mulher Que me fascina É meio que tão bela Ela sabe o que quer Ela me alucina Ela me faz perder a cabeça Quero seu corpo, carinho, seus beijos Eu quero com ela fazer amor 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 É Eu quero com ela fazer amor 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 Se todo o meu carinho e devoção Eu dei a ti Diz, meu bem Por que vais partir? Não sei se vou me acostumar Olhar em volta e não te ver Não quero que o outro alguém te faça infeliz Diz, meu bem O que foi que eu fiz? À noite eu te chamarei Sabendo que não vais voltar pra mim Jamais deixaste, imaginei E tão sozinho eu soferei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer A minha dor Ouvi bem És o meu amor Ouvi bem És o meu amor Ouvi bem És o meu amor És o meu amor És o meu amor A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo Tenho medo de acordar Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você Pra você Mais uma vez Comer de amo As luzes se apagam A festa acabou A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente Em que a gente foi feliz Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você Mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente Foi feliz Mais uma noite Em que a gente Foi feliz Mais uma noite Você pode revirar o mundo Que não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende Como te perdeu Tenho a sensação Que está vivendo Uma cena louca Em filme de terror Sinto que também Está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chamam por mim Acredito Acredito A paixão não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar Ninguém melhor que eu Coração Coração tá de ponta cabeça Não entende Como te perdeu Tenho a sensação De estar vivendo Uma cena louca Em filme de terror Sinto que também Está sofrendo Acredito A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chamam por mim Acredito A paixão não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chamam por mim Acredito A paixão não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim